Música O nosso gameplay de hoje é oferecido pelo site MSX Computadores O melhor local para você comprar o seu PC, acessórios, periféricos, mouses, teclados, jogos de videogames E tudo aquilo sobre tecnologia informática com um desconto especial Fala aí galera que acompanha o canal, eu sou o Android 2.0 Mais um vídeo aqui pra vocês, Rafinha falando aqui, dessa vez com o jogo The Walking Dead Season 1 Pra quem não conhece o game, ele foi desenvolvido pela Telltale Games É um jogo aí que já existe há algum tempo pra outras plataformas aí de controle jogo aí Pra PC, pra Xbox, pra PS3 O jogo chegou ao Android esse ano, ele chegou agora em 2014 Possui alguns meses já, se eu não me engano uns 6 ou 7 meses que o jogo foi lançado Ele é um game muito legal, todo baseado aí na história em quadrinhos do The Walking Dead A história em quadrinhos aí do Robert Kirkman O jogo ele também é muito interessante Porque ele não possui ótimos gráficos Porém a gente vai encontrar aqui um jogo com gráficos desenhados, gráficos no estilo de quadrinhos Sendo que são exatamente os mesmos gráficos que a gente vai encontrar ali na versão do jogo pra PC E pra outras plataformas também Logo aqui no início do game, ele vai mostrar ali pra gente um diálogo dentro de um carro da polícia Eu vou fazer um corte aí nesse diálogo porque a gente vai ficar mais de 5 minutos conversando ali E não é um diálogo muito legal Onde o policial vai perguntando várias coisas pra gente E o nosso prisioneiro ali é um professor que foi preso Eu não me lembro exatamente por que aqui, eu não conheço muito bem o jogo Mas ele foi preso ali e parece que tá sendo transferido da cadeia que ele estava pra uma nova E aí no meio do jogo acontece alguma coisa, mas eu não sei exatamente como é Eu não procurei muito sobre o jogo, porque eu não conheço muito bem Mas aí como a gente tá vendo já tem um acidente inicial ali bem feio Nosso companheiro já vai ficar postando bastante Não sei se ele vai morrer, se o que vai acontecer aí nesse início do jogo Mas pelo que eu vi, é um game realmente muito interessante Ele a princípio está gratuito na Google Play Mas depois de um tempo você vai precisar pagar ali Porque você vai precisar comprar as continuações do jogo E aí vamos começar com o nosso personagem já abrindo os olhos aí Vamos ver o que vai acontecer com ele Toda vez que a gente tem essa margem aí na tela Significa que eu não tô controlando o jogo, é como se fosse um vídeo ali O jogo possui loadings bem rápidos Ele não costuma demorar muito ali nos loadings Então eu não vou fazer nenhum corte aí nas transições do game pra vocês Até mesmo porque geralmente o som do jogo vai aparecer ali mesmo no loading Aí tá o nosso amigo aí acordando, nosso prisioneiro Acordando aí algemado, ó que beleza No meio do apocalipse zumbi, tá ele algemado Vamos ver aí O policial já não tá mais ali Deve ter voado, olha lá Nosso policial já voou, foi pra lá longe Nós podemos trocar e olhar em volta Quando as setas aparecerem na tela Acredito que seja algo assim, vamos ver Tem a shotgun ali, ou a policial lá longe Vamos tentar interagir aqui Não conheço muito bem o jogo, como eu falei Nunca joguei The Walking Dead Nunca vi gameplay Então não sei como é que funciona Desculpa aí pessoal que já conhece o jogo Se eu for muito noob aí jogando Não costumo ser muito noob em jogos assim Mas a gente nunca sabe, né Como é que é o esquema aqui Vamos virar Tem mais janela ali, vamos Nossa aí, acho Acho algo muito legal isso daqui, né Geralmente quando Quando os jogos permitem que a gente faça diversas ações Não é algo básico, por exemplo Eu tive que chutar ali várias vezes Até a janela quebrar Não deu apenas um toque Ela já quebranhada assim Aí Ele tá vendo ali que tá algemado Que não tá muito bem Aí vamos Vamos ver se ele vai sair Se ele não se corta nisso daí Quase cortou o pescoço e morreu Mas já se jogou aí Nossa, esse dentinho bem feio, né galera Tão vendo aí que Não foi nenhuma quedinha Quedinha de merda Foi algo Algo bem chatinho ali mesmo Vamos andando pra gente ver se A gente consegue Fazer alguma coisa aqui Aí saíram as margens Eu ainda não tô controlando o jogo Tô Esperando aqui pra poder arrastar aqui na tela Não sei como é que são os controles Mas pelo que eu vi o jogo é todo no estilo touch and play Ou seja Eu vou ter ali Um controle Aí ó Tem meu controle aqui Eu vou poder tocar nesses ícones Nesses círculos ali Pra ver alguma coisa Vamos abaixar aqui pra pegar essa shotgun Tá quase morrendo ali Cheio de osteoporose Não sei o que aconteceu ali Deve ter sido um acidente Provavelmente ele deve ter Sofrido Alguma lesão Alguma fratura Não sei exatamente o que aconteceu com ele Não consegui pegar Teotipo não Olha que beleza Se aparecer um zumbi aí Eu estarei Preciso nem falar como é que Eu vou estar A gente tem aí essa Essa bala aí Pessoal desculpem aí Mas como eu tô jogando no Android É muito difícil Não ter nenhuma notificação Aqui nesse tempo do Do gameplay Eu sempre tento desativar aí Forçar a parada aí Desativar as notificações De diversos aplicativos Mas fica um pouco difícil Não ter nenhuma notificação Então Talvez você já Atrapalhe um pouquinho aí A vocês Mas espero que não atrapalhe muito O desempenho do Do jogo aí A história não dê pra entender bem Vamos lá Vamos andar mais um pouquinho Aqui Vamos ver se a gente consegue Chegar ali no No policial Aí ó Tô andando por aqui Meio que em círculos Não sei muito o que Que eu tenho que fazer Mas tô tocando nas coisas Vamos ver se a gente vai conseguir Fazer alguma coisa Vamos chegar Ele não consegue pegar Chotigan Vamos chegar ali perto Desse policial Porque Acredito que tem alguma coisa Lá com ele né Não sei muito bem Esse controle aqui Eu tô tocando na tela Pra chegar até o local Eu não tô deslizando assim Parece que a gente também Pode deslizar aqui Mas Aí ó Nosso policial tá ali As chaves Ô que beleza Vamos ver se a gente consegue abrir Essa Essa Ogema aí Vamos pegar mais uma vez Não sei se o policial tá morto Se ele tiver morto Ele deve virar zumbi em breve né Se for De acordo com os quadrinhos aí Com a série Pra quem não conhece Que quem curte séries aí Uma ótima série pra assistir É a série The Walking Dead Passa aí pra ter uma propagandinha aí Passa na Fox Toda terça-feira À noite ali E você pode encontrar aí Pra dar um monte na internet também Eita Aí ó Como falei Virou zumbi já Vamos fugir Vamos chegar aqui pra trás Vamos voar no rápido rapaz Olha lá Tá se arrastando ali Nosso amigo também não consegue andar muito bem Encostou a shotgun ali do lado Vamos ver se a gente pega essa shotgun Ih mas ele nem colocou a bala Vamos ver se eu vou conseguir colocar a bala aqui Se vai ter algum gesto Alguma coisa Olha lá Caiu Mais uma Vamos ver se dá pra pegar aqui Ó Já Vai toca lá Isso rápido Vamos encaixar essa Essa porra aí Vamos atirar nesse Esse policial Vamos ver aí Tocou pronto Morreu Quer dizer Morreu né Espero que sim Se tudo for Tudo correr O estilo The Walking Dead Vai ter morrido realmente Aí o policial Até com um pouquinho de medo Ele ter atirado né Ele se eu não me engano É policial Ih uma menina ali Ali longe Ali longe É isso mesmo É uma menina Pensei que poderia ser um zumbi Mas se saiu correndo Não chegou perto É uma menina Ih tem alguém chegando perto daqui Deixa eu ver Não conseguiu levantar Não conseguiu realizar muitas ações Olha lá Ih mais zumbi É galera Parece que Ele tá meio na merda Olha lá Quase Morrendo pra levantar Não consegue Tropeça É isso que eu falo né Essas perragens de jogos Hoje em dia são São engraçados Eles são todos ferrados ali Conseguem fugir Os zumbis Graças a Deus Isso aqui não é zumbilândia né Deu Alcanade Porque se fosse zumbilândia Ele tinha morrido já né Com aqueles zumbis maratonistas Correm pra cacete Graças a Deus Ele tá conseguindo se arrastar ali Vamos ver Tem um muro Vamos ver se ele consegue Abrir alguma porta Seguir esse muro aí Não sei Uma porrada de zumbi aparecendo Vários errantes aí Não sei como vocês preferiam chamar Eu particularmente Fico chamar de zumbi mesmo Que é o termo padrão né Mas zumbi Errante Morto vivo A gente tem diversas dominações aí Pros zumbis Olha lá Ele se arrastando Já fugiu Já fugiu rapaz Calma Agora já tá tudo certo Acredito que os zumbis Não saibam escalar né Olha lá Minha porradinha ali a mais Pra se machucar mais um pouco Vamos ver Não sei se vocês repararam aí Mas quando eu tava ali embaixo Naquela Naquela vela Ali naquele Naquele vale Tava um pouco escuro né Parecia estar no porro do sol Mas agora já tá mais claro de novo Então o senhor tá no mínimo estranho Não sei se Foi apenas por estar ali embaixo Que o O sol tava mais fraco Mas até aparecendo que tá mais claro Na minha opinião Não sei se vocês concordam Aí ele tá procurando mais Mais pessoas Não sei se vocês viram aí Mas ali em cima Perto do botão de pausa Ele carregou um pouco Acredito que talvez seja salvando O jogo não sei exatamente Mas acho que ele tava salvando Vamos andar aqui até essa casa Não sei se eu consigo entrar Aqui nessa 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 casinha aqui Mas acredito que dê pra entrar né Aí ele bate aí Mas Ninguém Ninguém aparece Vamos ver se a gente consegue abrir Olha lá A gente pode abrir aqui a porta Vamos andar pra ver se a gente acha comida Qualquer coisa assim Como eu já falei aí Não conheço muito bem o game Tô tudo Tô testando aqui Conhecendo pela primeira vez Nunca joguei Vamos lá Mais um loading aí Como eu falei E aí pessoal Acabei de falar do Do tempo ali Já mudou de novo Não sei se tem algo a ver com o vidro agora Mas olha lá Parece que já tá mais claro Como se o sol tivesse mais forte Não sei se O sol tava em ter nuvens E agora não tá mais Mas agora os raios do sol Tão bem evidentes aí Vamos ver se a gente encontra alguma coisa Bom galera Tem uma coisa aí Que vocês não devem estar reparando O gameplay tá ficando um pouquinho grande E é o seguinte Eu vou gravar aqui Tentar gravar algo em torno de 15 minutos pra vocês Porque o jogo ele realmente é muito grande Não dá pra gente gravar muito pouco aqui A gente tem a poça de sangue ali Aparecendo Tô tocando aqui um desenho aí Ou seja Nessa casa deve ter criança Acredito eu E aí o que que acontece Eu vou tentar Ó o telefone ele tá tocando Secretaria eletrônica Vou tentar atender ali Eu vou tentar gravar aí pra vocês E se vocês quiserem que eu continue a série Eu vou parar aqui Quando eu parar Eu não vou mais jogar E se vocês quiserem que eu continue Eu volto a jogar o game aqui No momento em que eu parei no gameplay Pra gente zerar o jogo aí Ou pra gente trazer mais gameplays De The Open Dead Ele escorregou aí Nessa Escorreganhou um pouquinho Nessa poça de Essa poça de sangue Vocês devem ter reparado Que o nosso amigo escorrega pouco né Ele já escorregou mais do que andou aí O famoso 2 passos 3 queda Não tá abrindo essa gaveta Ou um rádio Esse rádio aí vai ser útil Eu tenho certeza Aí ó Secretaria eletrônica ali falando Comecei a falar aí tudo em inglês Se você não tiver um Conhecido com o menos básico do inglês Vai ficar um pouco difícil de jogar Porque realmente é muito necessário Você conhecer um pouco do idioma Pra jogar Aí a terceira mensagem Da secretaria eletrônica Vamos escutar aí Parece que a situação tá crítica né A mulher tá pedindo pra Pra ouvir ali o nome Clementine né Tá pedindo ali pra Clementine Se tiver acontecido alguma coisa com ela Pra ela apenas ligar o 911 Ligar pra polícia Pra quem não sabe 911 É o número da emergência dos Estados Unidos A unificação aí dos serviços de emergência de lá A gente só tem esse número Que é o número 911 E aí a gente tá ali no rádio ali com a gente Uma voz de criança Não duvido nada Deve ser essa Clementine aí Que tavam falando Porque tem ali desenho A pessoa que ligou Tava falando ali pra essa Clementine E aí tem uma voz de criança E ela tá aqui perto Pelo que eu tô vendo né Pelo que ele tá vendo né Melhor dizendo A gente não sabe Eu não sei mas A gente procura aqui Vamos lá Qual o seu nome Vamos chamar pra ela Pra o nome dela Viu falei Isso aí Eu sou isso aí Eles vão sinistro Pra adivinhar os jogos É comigo Pode fechar comigo Olha lá Onde estão os pais de ela Caramba Eles foram pra uma viagem na savana A gente tá segura Ela tá na casa da árvore Vamos ver se a gente consegue Ir lá fora Pra encher Ah não Já apareceu aí Olha lá Ela tá aí já Dá um tchauzinho Uma cena pra ela Ih Tá fudeu Ih galera Aí mais um Vamos ver aí Vamos rápido 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 Toca aqui Toca aqui Tô caindo na tela rápido Aí tem até um combo pra gente Legal Aí o jogo já mostra Esses combos aí Bem interativos Acho isso muito legal Nos jogos Olha lá A zumbi tá chegando aqui perto E as horas que fazem falta Faz falta aquela short gun Pra gente Atirar Se bem que a gente só tinha uma bala Mas a gente dava coronha ali Dava porrada Fazia qualquer coisa Vai ter que ir na mão Olha lá A Clemens Aine desceu Tem uma Nossa Tá rápida Conseguiu descer Ali a rara da árvore Vai professor Não deixa ela Deixa essa zumbi te pegar Não Vai rápido Toca aí Outra sequência De novo Pra gente jogar lá longe Pega esse martelo Pega esse martelo da mão dela Rapaz Vai rapaz Ela toca ali Vamos lá Vamos pegar o martelo Tocar aqui Vai bate Isso Porra Senta a porrada nela Mais uma vez Bate de novo Vamos cantar Como era uma porrada logo Morreu Mas vamos mais uma também Bate aí Agora tá tudo certo Nossa a gente tem o martelo já Tá aí ela já no fim da vida Se bem que ela já tava morta né Então não adianta muita coisa E galera Com isso a gente vai encerrando O nosso gameplay Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Tentei não deixar tão grande Mas o vídeo também não pôde ficar muito pequeno Porque o The Walking Dead Como eu já tinha falado pra vocês Não é um jogo muito pequeno É um jogo aí bem grande De se jogar E se a gente gravar pouco aqui Não vai ficar muito legal O gameplay Espero que vocês tenham gostado do vídeo Como eu falei aí Se vocês quiserem que eu continue A série de gameplays do The Walking Dead Comentem aí abaixo Muito obrigado por assistir E valeu pessoal